Olá, tudo bem? Engenheiro Elberamo Fernandes, do Canal das Tintas, do Programa das Tintas e também da Engenharia Elberamo. Estou passando aqui em definitivo para apresentar, para lançar o curso de Pintura de Paredes e Pintura em Gesso. Você se recorda que no post passado eu trouxe aqui algumas informações de como seria realizado este curso. Ou seja, antes de você fazer a aquisição, realizar a compra, aqui embaixo, logo abaixo na descrição do vídeo, contém todas as informações, 13 módulos que contempla o curso. Isso mesmo, serão 13 módulos contendo 31 vídeos aula, mais atividades complementares, que totaliza em torno de 8 horas de curso. O curso é voltado para você, pintor, pintora, do mais experiente ao menos experiente, para você iniciante, aprendiz, que quer se qualificar, que quer aprender a lidar com os rebocos problemáticos. Mesmo você que é mais experiente, são situações adversas que eu disponibilizo no curso, rebocos problemáticos, repintura, engesso, ou seja, muita informação. Serão duas formas para pagamento. A primeira forma, você paga apenas 429 reais em 5 vezes no cartão. Isso mesmo, 429 reais em 5 vezes no cartão. E se você ainda não estiver satisfeito, você pode pagar apenas uma única vez, com um baita desconto, você paga 339 reais. Olha só que descontão para você realizar a compra. E ainda, se você não estiver satisfeito, se no momento que você realizar a compra, não gostar do curso, o curso não atender as suas expectativas, eu te dou a opção, sim, de você fazer a devolução. No intervalo de 7 dias, você pode devolver o curso, que não haverá problema nenhum, continuaremos amigos. Bem, fico à disposição, as dúvidas que tiverem, o pessoal pode questionar aqui nos comentários. É isso, pessoal, conto com vocês, é um curso muito importante, é um curso que é baseado ali nos vários questionamentos que eu tenho aqui no meu trabalho no YouTube, no Facebook. São perguntas, eu elaborei o curso justamente baseado em cima desses muitos questionamentos que eu recebo diariamente. Ok? Pessoal, conto com vocês, grande abraço a todos e até mais!